Fala galera tudo beleza? Estou de volta com The King of Fighters All Stars para a gente dar continuidade aqui no evento do Gintana Então vamos lá sem enrolação, se inscreve no canal se não for inscrito e vamos lá Vou fazer a parte volume 2 aqui né Volume 2, a última parte aí peço desculpa não deu para ficar comentando muito porque Carlos Vizinho estava numa festalhada do caramba aqui Mas beleza, acho que essa edição especial stage, que está liberado, acho que é só para farmar Mas por via das dúvidas eu vou gravar se for nada demais ou nem posso Vamos lá Gintana O NAC, A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto